Olá, tudo bem? Meu nome é Silvan Nubia dos Santos, sou enfermeira obstetra do Hospital Unimédico Aruaru e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as mudanças fisiológicas da gestação. Tudo que falamos de fisiologia diz respeito a algo que é natural e comum do nosso corpo. Então todas essas mudanças que vamos abordar neste vídeo são mudanças que são comuns durante toda a gestação. Vamos separar para o trimestre para facilitar o entendimento de vocês, porém é bom que vocês compreendam que algumas dessas mudanças elas podem persistir desde o início até o final da gravidez. No primeiro trimestre as mudanças mais comuns da gestação e principalmente a que faz a mulher suspeitar que possa estar gestante é a ausência da menstruação e as náuseas e os vômitos. Mesmo quando essa mulher não apresenta a ausência da menstruação, vem menstruando normalmente, mas começa a sentir náuseas e vômitos, liga o alerta para essa mulher que pode sinalizar que ela está gestante, tá certo? Essas náuseas geralmente elas tendem a diminuir com o final do primeiro trimestre, início do segundo, porém algumas gestantes perduram um pouco mais. Outra queixa muito comum na gestação é o aumento da frequência urinária. No comecinho da gestação, no primeiro trimestre especificamente, esse aumento da frequência, as idas no banheiro não vai estar relacionado ao aumento do crescimento uterino, está mais relacionado às mudanças hormonais que estão ocorrendo no corpo da mulher. E essa frequência urinária com o passar da gestação, com o crescimento uterino, ela tende a aumentar. Então é comum que no segundo e terceiro trimestre, essa queixa ainda persista. Outra queixa muito comum também é a presença da linha negra, que é uma linha de cor amarronzada na barriga da mulher, que é devido ao aumento da melanina durante a gestação. Devido ao aumento da melanina, também é comum outras regiões do nosso corpo ficarem mais escurecidas, como a quicila, região de virilha. Então essas mudanças fisiológicas, essa presença dessas manchas, elas podem ser normal. É muito comum também que com o avançar da gestação, essas manchas possam aparecer no rosto, o que a gente chama de cloasma. E aí o uso do protetor solar, ele é de extrema importância nesse processo. Uma das queixas, uma das modificações mais iniciais e que alguns gestantes até gostam, é as alterações que as mamas começam a iniciar desde o momento da descoberta da gestação. Então algumas mulheres também começam a apresentar o aumento do volume dessas mamas, essas mamas ficam aumentadas de volume, também começa a sentir elas mais sensíveis, como se estivesse próximo da menstruação e também a presença das veias, as veias ficam mais aparentes. Outra mudança muito comum é o aumento da areola, o escurecimento da areola e do seu tamanho. Tudo isso preparando essa mulher, essa mama, para uma futura amamentação. Passando o primeiro trimestre, dando entrada no segundo, outras mudanças vão surgindo e aí a mais comum é a mudança do centro de gravidade dessa mulher. O que isso significa? Com o crescimento do útero, essa mulher vai ter uma dificuldade, uma mudança nesse centro de gravidade e desse equilíbrio. Então essa postura da mulher vai se modificar para que ela possa manter esse equilíbrio da gestação e aí com isso tem uma tensão na musculatura e nos ligamentos e aí começa a apresentar dores tanto na lombar como no quadril. São queixos comuns que podem ser aliviadas com a realização de fisioterapia, de pilates e alguma atividade física na gestação, desde que não conta indicado pelo médico. Uma mudança que na verdade é bem recebida e bem esperada pela gestante, pelos familiares, é a movimentação fetal do bebê. Então a partir do segundo trimestre, mais especificamente por volta de 18 ou 20 semanas, essa mulher vai começar a perceber a movimentação do bebê. Isso é de extrema importância, porque o bebê precisa mexer todos os dias, não é normal que o bebê não mexa. Então a movimentação fetal é um sinal de vitalidade. Então a partir de 18 ou 20 semanas, a mulher vai começar a perceber melhor esses movimentos. Outra alteração que pode se iniciar também a partir do segundo trimestre, são as questões das câimbras, que está mais relacionada à circulação dessa mulher. Na gestante, o fluxo sanguíneo, a quantidade de sangue ele vai estar aumentado e aí dificulta um pouco esse retorno venoso dos membros inferiores das pernas para o restante do corpo. Então a extrema importância de uma caminhada, no final da tarde, alguma atividade física e principalmente para controle também da pressão arterial, tá? Chegando no terceiro trimestre, o útero já tem aumentado bastante de volume, então muitas das queixas que já tinham desde o começo da gravidez agora podem se intensificar, como já foi dito, e novas queixas podem surgir. Então às vezes surge a questão da azia, essa mulher começa a apresentar essa azia. Vamos pensar que o útero ele está aumentado de tamanho, então está comprimindo todos os órgãos, todas as estruturas, então é comum que o estômago ele também fique mais apertado e aí tem um retorno gástrico provocando essa azia. É comum também a constipação na gravidez, o trânsito intestinal ele fica mais lento, então muitas mulheres vão apresentar e aí também a importância da melhora da ingesta hídrica, tomar bastante água na gravidez, tá certo? Outra questão muito comum nessa reta final são os edemas nos membros inferiores, o inchaço, que também está relacionado ao aumento da quantidade de sangue circulante nessa mulher. Como a quantidade de sangue está aumentada, então é comum que também tenha esse edema nos membros inferiores, tá? Dentre outras tantas alterações que a mulher possa vir apresentar, apesar de algumas serem bastante desconfortáveis, como dor, fisgadas no pé da barriga, às vezes na região da vagina, porém são queixas comuns e que consideramos naturais. Mas apesar disso é importante também ficar atento a alguns sinais de alerta. E que sinais de alerta seria esses? Por exemplo, no começo da gestação é esperado que sim, tenha náusea, tenha vômito, mas se de repente essas náuseas, esses vômitos, eles forem excessivos, grande número de momentos durante o dia que você tem esse episódio de vômito, seria interessante você conversar com o médico e estar acompanhando, porque se for algo excessivo precisa de um atendimento de urgência. Outro sinal de alerta para todas as gestantes é febre, tá? Febre é um sinal de inflamação, de infecção no nosso corpo, então apresentou febre durante a gestação, sinaliza para o médico do pré-natal, caso não consiga retorno, procura um atendimento de urgência. Outro sinal de alerta é queixas urinárias, ardência ao fazer xixi, dor embaixo do ventre quando vai fazer xixi, então sempre ficar atento, principalmente se for associado com febre. Infecção urinária, ele é um fator de risco para trabalho de parto prematuro, então é extremamente importante que vocês fiquem atentos a essas queixas, tá? E outra queixa muito comum também é a mulher perceber a movimentação fetal, então não é normal que o bebê não mexa, tá certo? Claro que a gente só vai conseguir perceber essa movimentação a partir de 18 semanas, mas uma mulher com 22, 24 ou mais, esse bebê geralmente vai mexer todos os dias e às vezes eles até criam como se fosse uma espécie de rotina de movimentação. Então se em algum momento o bebê não mexe, você se alimenta, observa, faz algum ruído próximo da barriga e esse bebê não tem essa movimentação fetal, é importante você procurar um atendimento de urgência. E outro sinal de alerta que é muito importante são perdas vaginais, perdas vaginais que pode ser líquido, amniótico ou sangramento, tá certo? Às vezes acontece de ter um sangramento discreto, mas se for sangramento vivo, de grande quantidade e intensidade, procurar um atendimento de urgência. Música 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 Música